Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Nestes últimos dois meses estivemos, obviamente, concentrados na resposta à pandemia de Covid-19, mas eu creio que agora, nesta audição, teremos oportunidade para fazer um ponto de situação dos trabalhos em relação às prioridades da Defesa Nacional nesta legislatura, portanto, olhando um pouco para além da pandemia. Esta Comissão já teve oportunidade de me ouvir sobre a resposta à pandemia e nas últimas semanas também recebeu aqui os quatro chefes militares que falaram dessa matéria e eu acredito que todos os presentes partilhem do reconhecimento generalizado que a sociedade portuguesa tem pelo empenhamento extraordinário trabalho das Forças Armadas, dos militares, dos militarizados, dos civis, também da Defesa Nacional e, da minha parte, eu queria aproveitar para assinalar e agradecer pessoalmente esse empenho. Sobre a resposta da Defesa Nacional à pandemia, eu queria apenas reiterar três ideias breves. Primeiro, as Forças Armadas, toda a Defesa Nacional, contribuíram e continuam a contribuir para a resposta nacional numa articulação que é muito estreita com as relevantes estruturas civis, enquanto que, simultaneamente, também asseguram todos os compromissos habituais que não desapareceram. Só para dar um exemplo da semana passada, o Exército Marinho e Força Aérea deram um grande contributo para que o regresso às aulas se desse ontem com a tranquilidade que todos vimos. Segundo lugar, a saúde militar demonstrou que é incontornável e de relevância estratégica para o país o laboratório militar. O Ministério da Defesa Nacional está a trabalhar, em particular com o Exército, no Decreto de Lei do Laboratório Nacional de Medicamentos, que, por um lado, assegurará a manutenção da missão militar do laboratório e, por outro lado, também dará cumprimento àquilo que foi decidido na discussão do Orçamento Geral do Estado. Na resposta à pandemia, o laboratório militar mostrou um grande empenho, gostou, grande capacidade. Naturalmente que esta experiência vem informar também a elaboração do Decreto-Lé. Terceiro, por fim, sublinhar a atuação profissional e dedicada das Forças Armadas durante a pandemia, mostrando aquilo que sempre temos dito, que é que as Forças Armadas permanecem essenciais em tempos de paz e que estamos preparados, as Forças Armadas estão preparadas para ajudar a responder a todo o tipo de emergências complexas e que os investimentos na defesa são investimentos indispensáveis na segurança dos portugueses e das nossas instituições. A partir de agora, vamos naturalmente continuar a dar resposta às exigências do combate à pandemia, mas estamos a preparar o apoio à época balnear e o apoio à época de incêndios. Quanto a este último, estamos empenhados na aquisição de sistemas de aeronaves não tripuladas, portanto, o AVs, para patrulhamento aéreo e um dos novos helicópteros, os Koalas, vai estar disponível para ser ativado, se for necessário, para desempenhar uma missão idêntica aos antigos, aos heluetes, no passado, de reconhecimento, de avaliação e de coordenação. Os concursos para o DECIR, o Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais, deste ano, dão-nos tranquilidade nos contratos até 2023. Este ano vamos ter, mais uma vez, 60 meios aéreos disponíveis, como em 2019, e, para além disso, o Exército e a Marinha contribuirão com o patrulhamento, com gestão de combustível, com a engenharia militar. Em breve, esperamos poder anunciar um modelo para a aquisição dos meios próprios do Estado, que vai permitir à Força Aérea otimizar a sua gestão num horizonte mais alargado, isto a partir de 2024. Em termos das missões internacionais, Portugal manteve os seus compromissos, foi possível garantir, em coordenação estreita com as Nações Unidas, com a NATO, com a União Europeia, com os parceiros locais, a segurança sanitária das nossas tropas, sem que isso comprometesse o nosso empenho operacional em regiões muito vulneráveis, que são regiões que não podemos simplesmente abandonar. Houve alguns ajustamentos, como no caso do Iraque, em que regressou o nosso contingente. Houve também um ajustamento na data de projeção do C295 para o Mali, que está agora previsto para início de julho, era para ser em meados de maio. Mas a missão prossegue 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aliás, temos agora, já muito em breve, o envio de 25 viaturas táticas ligeiras blindadas para a República Centro-Africana, para que as nossas tropas estejam mais bem protegidas, mais capazes de desempenhar a sua missão. Queria também referir o nosso empenhamento agora nestes próximos meses no processo de criação ou de finalização da criação do Centro de Excelência da NATO, do GEOMETOC, portanto, Conhecimento Geográfico, Meteorológico e Oceanográfico, está concluído. Também estamos a avançar com a instalação do novo Centro do Atlantic, Atlantic Center, que esperamos inaugurar nos Açores durante a Presidência Portuguesa da União Europeia em 2021. Merece igualmente destaque a aprovação pela NATO Security Investment Program, o ENDSIP, de 7 projetos para Portugal, que são projetos inteiramente financiados pela NATO, no valor global de 13,3 milhões de euros, para infraestruturas militares. São projetos em Ponta de Algada, Traferia, 3 projetos em Beja e 2 em Monte Real. Tivemos a trabalhar com estreita ligação com os nossos parceiros da NATO e da União Europeia em várias reuniões e tivemos um papel pioneiro no Ministério da Defesa Nacional na elaboração de processos de partilha de informação. Creio que isso é muito útil para a definição das lições a aprender desta experiência. Estamos agora a olhar com prioridade para a Lei de Programação Militar. O ano passado, 2019, foi o ano em que discutimos e aprovámos a Lei de Programação Militar. Tivemos uma taxa de execução de 80%. Este ano, já referi as viaturas que agora vão para a República Centro-Africana, mas quero também mencionar que vamos receber, finalizar a recepção dos helicópteros com o ALA este ano. Temos projetos estruturantes, como os NPEOs ou os KC-390, que estão em curso de planeamento. E estamos a finalizar os termos para o concurso para os helicópteros de evacuação. Isto é um período difícil, naturalmente, para a economia portuguesa e, em particular, para o setor das indústrias de aeronáutica, espaço e defesa. A execução da Lei de Programação Militar representa uma garantia de investimento e emprego qualificado em investigação e desenvolvimento, em valências com utilidade para a sociedade e com impacto direto na nossa economia. E espero, em breve, ter excelentes notícias para partilhar sobre o contributo do setor aeronáutico para a economia nacional. Temos também um trabalho a acontecer no âmbito da ciberdefesa. Isto num quadro em que, durante a pandemia, se verificou um pouco por todo o lado, e também em Portugal, uma intensificação de atividade hostil na área da ciberdefesa. E estamos a responder devidamente. Temos que fazer face a um problema, ou teremos na segunda metade deste ano, que foi o adiamento da incorporação de novos recrutas e a suspensão do Dia de Defesa Nacional em função da pandemia. Podemos temporariamente atenuar essa situação durante o período de emergência, mas é evidente que isto representa uma evolução negativa. Mas temos, de qualquer maneira, planos para que, na segunda metade do ano, recuperemos o tempo perdido nesta área. Eu pedi-lhe concluir, Sr. Ministro, por favor. Muito bem, concluo, então, com uma breve referência, uma boa notícia sobre o IASFA, que é que concluiu-se no IASFA o concurso de atribuição de 55 casas ao abrigo do novo regime de renda económica, e vamos, em breve, abrir um concurso para mais 130, o que representa uma fonte de receita complementar e, portanto, mais um contributo para a sustentabilidade financeira do IASFA. E tinha dito que era a minha última palavra, mas eu menciono três palavrinhas apenas para dizer que está tudo do antigo combatente, não está esquecido, espero ter a oportunidade de voltar a essa questão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.